Toda a gente sabe que os homens são brutos Que deixam camas por fazer E coisas por dizer São muito pouco astutos Muito pouco astutos Toda a gente sabe que os homens são brutos Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar E roupa por apanhar E vêm com rodeios, vêm com rodeios Toda a gente sabe que os homens são feios Caríssimo, muito bem-vindo Muito obrigado por teres vindo E muitos parabéns por este pequeno pedaço de magia Que tenho aqui na minha mão É o teu livro, chama-se 5 dias e meio Miguel, a primeira pergunta é sobre o marido das outras Porquê que a dada altura fazes nanananã e não há letra? Porque começou-se uma mulher a falar aos ouvidos do seu marido E também porque não havia letra E pensa que fosse Relembrou-me o Hummm dos Crash Test Dummies Exato Que eles não tinham o refrão E ensaiavam, chegavam ao refrão e cantavam assim E assim ficou Miguel, olha Estou feliz por ti Eu já te disse isso Eu gosto muito de ti Acho que este disco tem tudo para ter um grande sucesso E estou de veras contente por ti Olho para este disco E vejo o fruto de 10 anos de labuta E eu quero começar por aí 10 anos e 5 dias e meio E 5 dias e meio Porquê uma década e 5 dias e meio Até chegar o momento em que Ok, eu vou-me aventurar agora ao sol É o tal processo de aprendizagem Até chegar ao ponto de redução Também é um bocado Não vale a pena estar a dizer que não Porque também é um bocadinho isso Mas nesses últimos 10 anos não tive parado Não tive só a espera do momento certo Não foi isso que se passou Sinto a gente lembra que foste o Miss Playboy Exatamente Fui centerfold de Maio Tive uma banda, tive e tenho Que são os azeitonas que absorvem muito Do meu tempo musical Sim E foram um absorvente E foi ótimo porque foi para Foi onde eu aprendi tudo Eu antes Foi assim a primeira banda a sério que eu tive Não sendo propriamente a banda mais sério A palavra sério não sendo Mas obviamente que é uma coisa séria E aprendi muito Mas lá está É que muitas vezes as coisas que são feitas Reconhecidamente Meio no gozo São as coisas que dão mais trabalho E acredito perfeitamente que os azeitonas Durante 10 anos tenham consumido muito do teu trabalho Como é que conseguiste Fazer a extensão Ok, agora vou descansar de azeitona Vou pôr o caroço de lado E vou-me aventurar agora aqui neste caminho Quando é que sentiste o apelo Do teu eu interior? Não, porque no meio disto tudo Eu fui tomando o gosto De compor músicas Escrever letras e tal E tornou-se a minha principal afirmação Enquanto músico Mais do que guitarrista e cantor E outras coisas Tu definis-me como um autor, não é? Mais, se calhar mais do que Claro que assumo a cantoria Porque se eu canto Não posso dizer Não me assumo como cantor Porque a partir do momento Estou aqui perto do microfone A emitir melodias Através das minhas cordas As caixas têm que me assumir como cantor Mas acho que sou mais um autor E um escritor de canções Do que outra coisa qualquer E houve várias músicas Que foram sendo feitas neste tempo Que não se enquadravam naquele contexto Nem noutros Nem Mendes e João Só Nem outras coisas que eu tive Que eu fui fazendo parte E quando fui rever o que tinha Achei que as músicas batiam certo umas com as outras Apesar de terem sido umas compostas em 2004 Outras em 2007 Outras Qual é a música mais antiga que está aqui? 98 98? Eu sei que depois uma pessoa Quando queria o fecheiro no Word Fica lá a data, não é? Se eu sei o dia Obrigado, meu Deus E qual é que é? Como é que se chama? Desdita Ok, e fala Em 98 Qual é que era a temática? Ah, é assim Uma historieta Tipo Uma trova Portuguesa Assim, uma história de faca e alguidar E tem essa E tem o Maris das Outras Que é a mais recente Acho que eu diria Que é de 2012 Mas são músicas que batiam certo umas com as outras E achei, olha É mesmo agora Olha A parte boa de estar a ser transmitida pelo Facebook É que conseguimos fazer em tempo real Questionário Baseando-se em perguntas de ouvintes E pegando na pergunta do Luigi Rodrigues Irmão de Mário E ele pergunta-te Se te inspiraste em ti próprio para a música e os maridos das outras Não Eu sou o marido das outras Eu sou a parte do refrão Eu sou o homem da parte do refrão Por isso posso dizer que sim Ok Há muita gente a perguntar Miguel Tu também és o marido das outras? Pergunta a Sandra Luísa A resposta é sim E está ali a minha mulher que pode comprovar Muito bem Já vamos falar com ela Ana Sofia Gomes Pergunta Miguel Preferes fazer espetáculos ao vivo Como desenhar mulheres motos e cavalos Que estás a fazer com o Nuno Marco Ou só com a tua banda? Não posso responder esta pergunta nesta situação Estou-te com a minha Não é diferente Eu gosto dos dois, claro Até porque os concertos com a minha banda Apesar de gostar muito Não houve nenhum Por isso não sei como é que é Mas a menos que essa pessoa se resfira azeitonas Sim De certeza que é isso Eu gosto das duas coisas É sempre diferente E sempre gosto das duas A locutora Nem quer saber Do meu amor Que já não me quer O mundo descamba Informação Alheio às matérias Do coração Dois continentes Que se davam mal Chegaram a acordo No telejornal Fizeram as passas Pela televisão Eu e o meu amor É que não Estouro Os incêndios Inundações Epidemias Contradições Meros eventos Sem dimensão Ao pé das matérias Do meu coração E o presidente Falou para a nação Mas eu não estou Em sincronização Onde é que se desliga O botão Destas matérias Do coração Destas matérias Do coração Deixa-me perguntar-te De um criativo Salvo seja Para outro Quanto tempo é que uma coisa Desta demora a escrever E eu pergunto isto E sei que muita gente Pensou mesmo Assim as melhores É rapidinho Estamos a falar de... Os aviões É cinco minutinhos Tipo essa... Sim, não podes Não podes Mas depois é aquelas Mais complicadas Aquelas que depois Custam mais enguiçar Para demorar de semanas Sei lá Assim, a ideia Tem que vir logo Se uma pessoa tiver uma ideia E for logo Tem que ser É como contigo É igual É bem, eu tenho uma ideia Mas depois passo a noite inteira No chão da minha sala Com folhas E a repuscar coisa E depois risco E digo Não consigo, não consigo E depois sai-me qualquer coisa Mas eu não fico a embirrar muito Eu tipo, se não saio Largo e vou no dia seguinte E vou andando ali Porque por... Ah, tu tens tempo Mas eu estou sempre a trabalhar Eu estou a andar na rua Tipo, a comer um gelado E estou... Esse gelado pode ser um fiz limão E estar-me a dar uma ideia Para um mega-hit É verdade Há este sonho Que desde repente Tua calenta em mim Ter mulher fiel Filhos de Fado Anel E lua de mel Em França Abrando a dança Descansado até Ao fim Quero ter um teu um Ter um cão E um gato E um fato escuro Barbear o rosto Pagar o imposto Disposto a tanto Quem sabe a miúdo Brindar à saúde Com um copo de vinho Saudar o vizinho Acender uma vela Ao santo Quero vida pacata Pataca, gravata Sapato barato Basta na boca Uma sopa com pão Com cupão de desconto Emprego Emprego Sossego Renego Chamego Este sonho Que desde repente Tua calenta em mim Ter mulher fiel Filhos de Fado Anel E lua de mel Em França Abrando a dança Descansado até O fim Do when Andia Milbo il Im Tra немножко Vou dizer que sim, ser assim, assim Assinar a rir desde haja-se Há este sonho que desde rebento acalento em mim Ter mulher fiel, filhos fabanel e lua de mel Em França, brandanda dança, descansado até ao fim És o maior, pá, és o maior Olha, continuam a chegar via Facebook muita e muita pergunta Olha, a Mariana Machado põe Reader's Digest e depois põe o coração Gosta da música aí A Soraya Nunes pergunta se te pedirem tocas em casamentos Já tocaste em casamentos alguma vez, não é não? Casamentos amigos teus Tocaste no teu E agora uma salva-nos para o noivo que vai cantar Não, mas tocaste em casamentos Presumo que tenhas cantado para tu agora mulher O que é que cantaste? Só em inscrição Não me digas que foi os aviões E eu estraguei a música do teu casamento, homem Uma delas foi essa Ana, desculpa mais uma vez Desculpa Mas cantei, sei lá, ainda não vi estas Novas Cantei uma de Chico Buarque também Sim, cantas muito canções dos outros Nem que seja na privacidade do teu lar Canto, gosto imenso Eu gosto de perguntar isto Já ouviste alguma vez alguma canção Que pensaste Porra, queria ter sido eu a escrever esta Todos os dias Qual foi essa última que ouviste Que pensaste Bolas Não sei, sou muito fã de Samuel Loura, por exemplo Ele tem uma que é o Império Sim Que dá-me vontade de lhe arrebentar o focinho Consegue esperança ou não? É um grande aplauso para ti E para toda a gente que aqui está E também para a ideia de transmitir isto via Facebook Há muita gente que está a dizer Grande alternativa à aborrecida TV Mas eu gosto de pensar que há muita gente que hoje desligou a televisão E está na internet a ver a rádio Por isso, uma salva de palmas para toda a gente que está neste momento Que desligou a televisão Podia estar a ver, por exemplo, a TVI Olá, mano, a TVI Mas não, está neste momento a ver a rádio comercial É tão triste a madrugada Quando não existe nada A não ser a Carolina Eu parado numa esquina A contar os passos dela E é tão linda a madrugada É tão triste a madrugada E eu que não sou muito de sonhar Às vezes lá me atrevo E uma moça na janela Sabe quantos passos levo Desta esquina até aquela E é tão triste a madrugada Quando não existe nada A não ser a Carolina A não ser a Carolina E eu parado numa esquina A contar os passos dela E é tão linda a madrugada É tão triste a madrugada E gostava de experimentar Há um campo onde ainda não te tenhas aventurado Por exemplo, escrever fado para alguém Sim, já está aí na calha É só para dizer coisas que já estás a fazer Estou aqui a mandar tiros E não podes falar de nada Esta é mais ou menos afadistada Será um fado do século XXI Sim Mas coisas que nunca fiz Não sei Olha, eu gostava muito Um dia fazer qualquer coisa Com o Marcelo Camelo Brasileiro Sim, está extraordinário Olha, e daqui a 10 anos? Tens uma carreira que começou há 10 E agora fazendo o olhar para o futuro Aquilo que o Conor dizia Aqueles anos In the year 2000 Exato Lá para o ano de 2015 Exatamente Portanto, fazendo agora as contas 2022, Paulo Como é que tu gostavas de estar? Rico Rico Uma mansão Que era feio Gostava de ter assim músicas Já mais músicas Que fossem motivo de orgulho Que andam a sair na boca do povo Já tem algumas Mas daqui a 10 anos espero ter mais Como é que isso te faz sentir? Quando vais na rua Ou por exemplo Imagina-te aí no carro E o rádio ligado na comercial Claro E olhas para o lado E está a tocar a tua música E vês tanta gente que estão a conduzir E estão ali a cantar as tuas palavras Essa experiência nunca Quando ouço a minha música narrada Eu realmente nunca me lembrei de olhar para o lado Que estupidez Vou fazer isso a próxima vez Mas outro dia aconteceu uma incrível Que foi cheguei a casa E debaixo de minha casa há um bar Onde se reúne malto a tocar E depois vêm para fora Tu vives por cima de um bar? Vivo E explica-te uma coisa Sim E então Estava Depois eles vêm cá para fora Já assim Levemente embriagados Levados pela música Claro E estava a cantar uma música minha Para ficar claro Eu estava lá em cima Já estava na cama Para ficar claro Tu sabes Filmei Só que já estava de pijama Eu não fui lá em baixo Fazer surpresa Depois já Se calhar eles não sabiam O que eu era Mas depois Também estava de pijama Depois já estava com sono Mas filmei lá de cima Fiz para ficar claro Tu sabes que tens sucesso Quando a malta vê O que é que das tuas canções Exato Estava na televisão Não sinto orgulho Nas notícias da manhã Já só vasculho Nos baús da minha irmã E o cheiro a naftalina É que me aquece o coração Lá 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 Rumo ao passado a cantar Cantar, cantar Não ficamos à espera Nós fizemos a respiração À espera que o Dom Sebastião Nos traga a redenção O povo não desespera A gente sabe que ainda há solução Porque o Fiz Limão Ai, o Fiz Limão Há de voltar Num dia de sol O Fiz Limão Há de voltar Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti